Vocês notaram que nos dois primeiros jogos, a seleção brasileira teve uma dificuldade muito grande para atacar, porque os adversários estavam retrancados, foram jogos amarrados, foram jogos extremamente difíceis. Mas o jogo de hoje vai ser diferente, porque a seleção de camarões, além de ter uma característica diferente, uma característica mais ofensiva, tem uma necessidade diferente, tem apenas um ponto conquistado. No primeiro jogo, para a Sérvia, era bom empatar com a seleção brasileira, e o mesmo se aplica à seleção da Suíça na segunda rodada. E agora, camarões precisa vencer o jogo para chegar a quatro pontos e torcer contra a seleção da Suíça, que vai enfrentar a Sérvia. Então, teremos o jogo mais aberto. E isso favorece a seleção brasileira. E a escalação do Brasil não deixa perder muita qualidade em relação ao time titular. É lógico, os titulares, na sua maioria, melhores. Mas a seleção continua competitiva e com um ataque muito interessante e muito envolvente. O que me agrada nessa escalação de hoje, a mais provável, é que o Fred deve jogar. E o Fred jogando significa que o Bruno Guimarães está sendo poupado. Então, se não tiver Neymar, na segunda-feira, o Bruno Guimarães deve ser titular da seleção brasileira e ele vive um melhor momento que o Fred.